O amor pelo carnaval motiva crianças a participarem de escolas de samba mirim. É uma nova geração que está se formando para construir o carnaval friburguense. Carnaval não é assunto somente para o mês de fevereiro. Para comprovar essa afirmação, eu vou conversar com o Lucas Melo, ele que é carnavalesco de uma mini escola de samba. Lucas, você organizou um concurso de mini escolas de samba. Como que esse concurso vai funcionar? Esse concurso ocorrerá hoje às 19h na quadra da União de Estão Saudades. E é um concurso de mini escolas de samba, onde serão apresentadas três minis agremiações. Sim, e o trabalho foi todo desenvolvido. A sua agremiação, qual o nome? É Coração de Ouro. E qual o enredo você vai trazer para esse concurso esse ano? Amazônia, o Paraíso Nacional, um relicário de belezas sem igual. E para isso você desenvolveu fantasias, né? Essa mini escola de samba, ela segue regras das escolas convencionais. Isso mesmo. Tem essa aula aqui que representa as passistas, a flora da Amazônia. Essas duas aqui são, essas duas demais são fantasias de aula. Também tem o carro de som. Sim, nesse carro de som você procurou retratar os intérpretes da escola de Samba Unidos da Saudade. Isso mesmo. Eu falo do malandro e do Andréia. Sim, e as alegorias, né? Onde você busca inspiração, Lucas, para poder desenvolver, né? Trabalhar, todos esses detalhes. A gente usa muito a criatividade, né? Para criar essas alegorias. É a alegoria aí. É a alegoria da Vitória Regis, uma grande marca da Amazônia, né? São as Vitórias Regis. Aqui a gente tem a segunda, né? É, que já é a natureza mesmo. A fauna, a flora, tudo englobado nessa alegoria. Sim. E esse trabalho, né? Desenvolvido, ele segue regras. Há uma liga, não é isso? Isso. Há regras como, por exemplo, altura, comprimento, número máximo de alegorias, número mínimo. Também tem número máximo de componentes no malo. E como surgiu essa ideia, Lucas? Quando você começou a desenvolver esse trabalho? Foi eu, juntamente com um amigo, que elaboramos essa ideia através de uma brincadeira, que acabou resultando nesse concurso. Sim, três agremiações vão participar, né? E como vai funcionar essa premiação? São avaliados quesitos, como nas escolas convencionais. Isso, são cinco quesitos. E também teremos a mesa julgadora, não só representantes daqui da Unidas da Saudade, como também das demais agremiações friburguenses. Ok, Lucas, muito obrigado por sua participação. E todas essas belezas, né? Esses trabalhos aqui, muita criatividade, muito brilho, muita cor. Você vai poder conferir às sete da noite, a partir das sete da noite, na quadra da Unidas da Saudade, que fica no bairro Ipu. Salute El Filô, para o Zoom TV Jornal.